O Pedro falou, podemos fazer alguma agora, algo agora pra mitigar ou melhorar as mudanças climáticas dentro do capitalismo? Vamos pegar essa conversa e a última conversa que a gente vai ter hoje. E é porque a hora da live tá acabando, tá, Pedrão? Nada contra a sua pergunta, é só porque a gente precisa ir embora. Cara, eu vou pegar dois extremos, tá bom? Então a gente vai pegar um extremo em que, essa discussão é tão grande, mas vamos lá. Uma questão que se discute em relação ao uso de recursos, e aqui eu vou falar de uso de recursos, tá? É que o uso de recursos, ele hoje, de acordo com o nosso modelo econômico, eu já li muito sobre isso, ele foi desvinculado do recurso. Então o que eu, desvinculado indiretamente do recurso. Então o que eu quero dizer, eu quero dizer que, como muitas coisas, dinheiro é algo virtual, e o dinheiro te permite comprar recurso. E aí é que você tem duas coisas que não andam juntas. Então você tem algo que pode crescer infinitamente. Então o dinheiro é algo virtual que você pode crescer infinitamente. Você pode falar, eu tenho um trilhão de blablacões, do blablalogia. E se eu convencer as pessoas de que isso é dinheiro, é dinheiro. E ao mesmo tempo em que eu tenho algo que pode crescer infinitamente, e o capitalismo ele prevê um crescimento infinito, ele prevê, dentre outras coisas, um crescimento infinito, mas também prevê um acúmulo de recursos na mão de um grupo de pessoas, você também tem o recurso real que tá por trás disso. E o recurso real que tá por trás disso é finito. Então ao mesmo tempo em que você tem uma pressão pra crescimento infinito, pra eu vender cada vez mais roupa, pra eu vender cada vez mais comida, pra eu vender cada vez mais carro, pra eu vender cada vez mais geladeira, e aí é só você estudar as empresas. Estuda uma empresa. Uma empresa que parou de crescer, ela já é considerada uma empresa morta. As empresas precisam crescer todos os anos. As empresas têm meta de crescimento todos os anos. Eu preciso vender cada vez mais máquina de etiquetar. Eu preciso vender cada vez mais computadores. Eu preciso vender cada vez mais mouses. Por quê? Porque eu preciso aumentar cada vez mais o lucro que essa empresa vai ter. E a única coisa que eu tenho, a única forma que eu tenho de aumentar lucro é se eu vender cada vez mais ou vender coisas cada vez mais caras. Só que essas coisas são feitas com recursos. Então eu tenho uma pressão financeira de algo virtual e eu tenho uma pressão ambiental. E aí ambiental, não tô falando de mudança climática, tô falando do mundo que a gente vive, em que os recursos são finitos e que nossas atividades têm impacto. Então esse modelo, ele é um modelo ambientalmente muito complicado. Por quê? Porque a gente tem um planeta só. Porque as coisas são limitadas dentro do nosso planeta. E porque quanto mais a gente cresce, pior fica. Mas aqui tem um fator muito importante. Aqui tem um fator muito relevante. Que a gente nunca pode esquecer. É que aqui a gente não tá falando de crescimento populacional. Por que a gente não tá falando de crescimento populacional? Porque existe uma fatia da população que consome recurso igual a muita gente. Então só pra você ter uma ideia, o 1% mais rico do mundo consome recursos equivalentes a 50% da população mundial. Então se a gente for pegar 1% de 8 bilhões, são 800 milhões, 80 milhões. 80 milhões de pessoas, 75 milhões de pessoas, consomem a mesma quantidade de recursos do que 4 bilhões de pessoas. Então a conta não fecha. A Taylor Swift com o jatinho dela, só com o jatinho, vai poluir mais o ambiente do que você jamais poluiu. Respondendo diretamente a sua pergunta, em um sistema em que você tem um acúmulo de renda na mão de uma parte da população que não tá ligando pro resto. Que gasta bilhões de dólares pra construir um bunker no Havaí, porque sabe que tá fodendo o mundo. E que a gente tá trabalhando nesse sistema pra deixar esses caras cada vez mais ricos. Na minha visão de mundo, não existe solução no capitalismo. Porque o que o capitalismo vai tentar fazer é ganhar dinheiro em cima da solução ambiental. Então eu sei que a minha explicação foi longa, eu sei que eu me estendi demais, mas na minha visão de mundo, o que eu vejo de mundo, o que eu já estudei de mundo, no modelo de estrutura social e econômica que a gente tem hoje, não existe solução. E é por isso que não faz sentido a gente falar de ecossocialismo. Porque na nossa visão, na minha visão, ou a gente muda de sistema, ou o ambiente não consegue suportar o que a gente tá causando no ambiente. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro esse ponto de vista e essa explicação que eu fiz. Tá? Tranquilo? E aí tem um monte de gente que fala assim, ah, beleza, então acabou. E aí é uma postura que eu não consigo ter. Eu estarei aqui todas as terças e quinta-feiras com vocês batendo um papo, contando essas histórias. De vez em quando a gente vai falar de canto de passarinho. De vez em quando a gente vai falar de borboleta. E de vez em quando a gente vai falar sobre assuntos mais sérios, talvez. De vez em quando a gente vai falar sobre democracia em caxalotes. Porque de vez em quando a gente precisa entender que o mundo que a gente vive é bonito pra cacete. E que a gente tá destruindo ele aos pouquinhos. E o que é muito importante, tá gente? Muito importante. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Já teve meteoro. Já teve um monte de coisa que aconteceu na história do mundo. O mundão vai continuar. E a gente tá falando de gente. A gente tá falando da gente. Eu tô falando do meu amigo Renan. Que mandou áudio no grupo hoje falando que não tem água pra beber. É dele que a gente tá falando. Não é do mundão que a gente vive. Tá bom? Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se você chegou agora, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por ter me escutado falando por uma hora e vinte. Eu falo muito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Valeu demais por estarem aqui. Se preocupem com o próximo. Ajudem as pessoas. Procurem as comunidades. Façam a parte de vocês. Eu tô tentando fazer a minha partezinha aqui. Façam a parte de vocês. Estudem. Se eduquem. Procurem as soluções. Participem das soluções. Se organizem. Ah, Emílio, como eu faço? Eu preciso entrar? Não. Se organiza. Se organiza com quem? Com a pessoa do seu bairro? Com a sua família? Se organizem. Participem da vida de vocês. Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no catarse do blá blá. Catarse.me barra blá blá Ajudê. Com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É o R$ 5,00 que vocês mandam pra gente, que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo. Certo? Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí